Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1950 de hoje. Quarta e quinta-feira, 26 de abril de 2012, vamos às manchetes. Farra de bicheio derruba o rei das sobras no Brasil. Na sessão ataque, goleirão deixa o tricolor numa boa. Estas e outras notícias de capa de um dia você vai saber, junto a algumas notícias de sete, e com algumas notícias, não proteja o teu suíço contorbe. Tem uma maneira mais fácil para fazer um churrasquinho dentro de casa. Como é a promoção mini churrasqueira do dia? Acredito elétrico, sem cheiro e fumaça, garantia seis meses. Dimensões 29 por 19 centímetros. Juntando 10 centímetros pagando R$19,90, você receberá uma mini churrasqueira. Começa domingo. E promoção mini churrasqueira do dia? No seu jornal dia. Como o rio que gosta do dia? O Jornal André Amorim começa agora. Estas e outras notícias você vai saber. Vamos mais, o Jornal André Amorim já está lá, pra você. Compre o Jornal Dia, como o rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, R$1,20. Isso mesmo, R$1,20. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro. R$2,40. Isso mesmo, R$2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante, hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra mais. Uma experiência inesquecível. Diga mais hora do mundo. O Amém. A CIDADE NO BRASIL 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 E AGORA NO JORNAL ANGRA MORIN A NOTICIA MAIS QUENTE DO DIA FARRA DE BICHEIRO DERRUBA O REI DAS OBRAS NO BRASIL UM DOS HOMENS MAIS INFLUENTES DO PAÍS O MAGNATA FERNANDO CAVENDICHE DEIXOU ONTEM O COMANDO DA DELTA CONSTRUÇÃO NO MESMO DIA UM EX-JETOR DA EMPRESA FOI PRESO EM BRASILIA ACUSADO DE LIGAÇÃO COM O BICHEIRO CARLINHO CACHOEIRO DETAILS NAS PÁGINAS 4 E 5 DO SEU JORNAL O DIA NO CADERRON TUMANIA NO VAI POR ESPORTE É UMA DAS ESTRELAS DO SALON DE BEI GIN OU PEQUIN NA PÁGINA 28 NA SEÇÃO ECONOMIA GASOLINA PODE TER AUMENTO DE 17% E CHEGAR A 3 REAIS E 28 CENTÁVOS NAS PÁGINAS 16 E 17 NA SEÇÃO RIO JANEIRO DENGUE SAIBA COMO ESTÁ A INCIDÊNCIA DA EPIDEMIA NO SEU BÁIRRO NA PÁGINA 18 NA SEÇÃO RIO JANEIRO CONVENIO POLICIAS MILITAIS VÃO REFORÇAR A SEGURANÇA NAS ESCOLAS ESTADUAIS NA PÁGINA 27 NA SEÇÃO ECONOMIA AJUDOS DA CASA PRÓPRIA CAEM A 7,4% AO ANO E JÁ ENTRA EM VIGOR NO FEIÃO DO MÊS DE MAIO NA PÁGINA 10 NA SEÇÃO RIO JANEIRO ESTE CANDIDATO DIZ QUE FOI AMEAÇADO PARA DAR CARGO NA MANGUEIRA A YV MEIRELIS NA PÁGINA 46 NA SEÇÃO ATAQUE KAKA PERDE PENALTY E REAL MADRI SAI DA LIGA E NA DECISÃO DA LIGA DOS CAMPEONES NA EUROPA FICOU ASSIM CHELSE E BAIEN DE MUNIC A DECISÃO VAI SER ME PARA QUE EM MUNIC NA ALLEMANIA VAI VAI FICAR EM CASA O BAIEN DE MUNIC E O BAIEN DE MUNIC VAI ENFRENTAR O CHELSE DA INGLATERRA QUE ELIMINOU BARCELONA ANTE ONTO AINDA NA SEÇÃO ATAQUE GOLEIÃO DEIXA O TRICOLOR NUMA BOA DIEGO CAVALIER DEFENDE PENALTY E TEM SORTE COM BOLA DO INTER NA TRAVE NOS ACRÉCIMOS APÓS EMPATE POR 0 A 0 FLU DECIDE SUA VIDA NA LIBERTA 2 EM CASA DETAILES NA PÁGINA 41 NA SEÇÃO ATAQUE CHILENOS RENUNCIAM A IGREJA CATÓLICA DECEPCIONADOS COM SACERDÓIS VIOLADORES VOCÊ PODE DESISTIR VOCÊ PODE DESISTIR DE SER CATÓLICO EM SANTIAGO DO CHILI É UMA MÉDIA DE 2 CASOS POR MÊS A IGREJA CATÓLICA DESCARTA O IMPACTO DE DENUNCIAS POR ABUSOS EM QUE RELIGIOSOS FORAM ACUSADOS E CONDENADOS SANTIAGO A RENUNCIA DA FÉ CATÓLICA É UM ATO FORMALMENTE CONHECIDO COMO APOSTASIA E QUE PODE SER ACESSADO POR QUALQUER PESSOA QUE PRETENDA DEIXAR A IGREJA CATÓLICA MANIFESTA-SE EM UMA CARTA AO ARCEBISPO OU EM ALGUNS CASOS UMA ABORDAGEM SIMPLES AO PADRE CORRESPONENTE SEGUNDO EXPLICA O PADRE OSCAR MUNHOZ VICE-CHANCELER DO ARCEBISPO PADRE DE SANTIAGO A APOSTASIA É UM ATO FORMAL DE ABANDONO DA FÉ E DA IGREJA QUE É REGULADA PELO DIREITO CANÔNICO TAMBÉM NEGA QUE SEJA POR ESCANDALOS DE ABUSOSO SEXUALS OCURRIDOS RECENTEMENTE NO CHILLE COMO O CASO CARADIMA QUE AINDA TEM MUITO QUE FALAR DE ACORDO COM O SITE TERRA NOTÍCIAS NA INTERNET SE PODE ENCONTRAR OU PODE SE ENCONTRAR UMA SÉRIE DE MOVIMENTOS QUE INCENTIVAM A APOSTASIA E INDICAM OS MEIOS A SEGUIR UM DELES É APOSTASIA COLECTIVA APOSTASIA COLECTIVA APOSTASIA COLECTIVA CUJA PRESENÇA CHEGA ATÉ PAÍSES COMO ARGENTINA, BRASIL, COLOMBIA, PERU E MÉXICO SE VOCÊ QUISER DEIXAR ESTE SISTEMA CORRUPTO ACESSE O ENDEREÇO ACIMA OU PARA DENUNCIA DE ABUSO ACESSE WWW.PROTEJATEUSFILHOS.ORG OUTRA NOTÍCIA MONSENHOR ROCEMARIANCE ANSÍRIA ENCOBRE ABUSO SEXUAL NA ARGENTINA ELE SENDO UM PSICÓLOGO E PADRE ME LEVOU, ME CONDICIONOU E ABUSOU DE MIM MAS TUDO QUE ELES QUEREM ATACAR A VACA, OU SEJA, AS VÍTIMAS E EM SEGUIDA BATER PORQUE ELES DESFRUTAM DO SOFRIMENTO DOS OTHOS EM MENDOZA NÃO EXISTEM CASOS QUE JUSTIFiquem A CRIAÇÃO DE UMA COMISSÃO PARA INVESTIGAR CASOS DE ABUSO POR PARTE DE SACERDOTES SEGUNDO O PORTA-VOZ DO ARCEBISPO MARCELO DE BENEDICTIS MENDOZA, ARGENTINA IVAN CONFIRMOU A DENUNCIA DOS ABUSOS QUE TERIA SIDO POR UM PRESBÍTERO DA PARÓQUIA DE SAN MARTIN EM 1928 ALÉM DISSO DURANTE SEU DEPOIMENTO DENUNCIO UMA SÉRIE DE IRREGULARIDADES DENTRO DO ARCEBISPADO A CARGO DE ROCEMARIA ARANCÍBIA ENTRE OUTRAS ACULAÇÕES O JOVEM CRITICOU A IGREJA LOCAL PARA ORGANIZAR JUNTÃO A SANTASÉ O TITULO DE MONSENHOR EM UM PADRE ESPANHOL ACUSADO DE ABUSO NAQUELA ÉPOCA EM MENDOZA MANIFESTARAM DESCONHECER A SITUAÇÃO DO RELIGIOSO APESAR A TRANSCENDÊNCIA DO CASO E COMO SÓ FOI ATENDIDO PELO ARCEBISPO QUANDO FEZ A DENUNCIA SÓ FOI OUVIDO E NÃO PERMITIRAM TER ACESSO A JUSTIÇA DE ACORDO COM A AMDZ O ABG SÓ TEM CONSEGUIDO QUE A ANSÍBIA E SERIO BUENA NUEVA BISPO AUSILIAR DE MENDOZA APRESENTEM AS SUAS DECLARAÇÕES PUR ESCRITO E PESSOALMENTE NÃO COMPARECERÃO A TRIBUNAL ATÉ QUANDO A IGREJA CATÓLICA VAI DEFENDER ESSAS PESSOAS PERVERDITAS DEVEMOS ENVIAR OS SACERDÓNOS PEDÓFILOS À CADEIA BASTA DE TANTA HIPOCRISIA A IGREJA CATÓLICA BASTA DE TANTA HIPOCRISIA DA IGREJA CATÓLICA NÃO OS DEFENDAM MAIS E AGORA AS NOTÍCIAS DO SITE OFO CHICO Lê e Gaga diz que não gasta seu dinheiro a cantora comenta que cuida muito do que ganha Lady Gaga pode ser uma das artistas mais ricas do cenário musical porém confessa que é extremamente cuidadosa com seu dinheiro e não costuma gastar em qualquer coisa assegurando que é bastante prudente embora ganhe muitas coisas e quase não preciso comprar nada a cantora explica que não está falida eu não entrei nesse negócio por dinheiro por isso eu não gasto nada e sou muito feliz não estou na falência pra falar a verdade eu simplesmente não uso o dinheiro justifica e por ser tacanha ela conta que seu empresário as vezes ele tem um telefone para saber se ela perdeu seu cartão de crédito é divertido porque ele me liga para saber se perdiu o cartão ou se está bloqueado tudo, tudo sobre... não... é... vamos lá, vamos usar outra notícia aqui Ex-RBD faz exigências para gravar reality show Dulce Maria se mudou para Los Angeles onde as câmaras acerirão 24 horas por dia a ex-RBD Dulce Maria está prestes a começar a rodar em Los Angeles na Califórnia seu novo reality show para MTV Latina onde mostra através das câmaras seu novo estilo de vida nos Estados Unidos e a preparação de seu novo CD mas segundo a revista mexicana tv e novelas a cantora e atriz tem feito tanta exigência ao canal de música que agora ela terá de gravar o programa sobre as condições dos produtores se quiser realmente que o reality saia do papel uma fonte contou que Dulce sabia que as câmaras da emissora a seguiam por toda parte 24 horas por dia só que agora ela não quer mais isso o que tem gerado um conflito entre os produtores do canal ela não quer que a filme quando troca de roupa ou quando estiver usando pouca roupa não quer as câmaras por perto em seus momentos de privacidade disse o informante Camila Pitanga dança o carimbó em estreia de filme No Pará o ator Gustavo Machado também esteve por lá Camila Pitanga lançou oficialmente o filme Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios onde estreou nas salas de cinema de todo o país o lançamento aconteceu no hotel Amazônia Boulevard na cidade de Santarém no Pará na última sexta-feira dia 20 a cidade foi o local onde grande parte do filme foi gravado a atriz foi convidada para apresentar a obra à população local a convite da prefeita da cidade Maria do Carmo com um look bem descontraído Camila Pitanga atendeu a todos os fãs deu autógrafos, tirou fotos e ainda lançou o carimbó uma dança típica do Pará para a plateia o ator Gustavo Machado que protagoniza o filme juntamente com a atriz também esteve presente a estreia do filme nasce Alice filha de Daniela Albuquerque e o dono da RedeTV é a primeira filha da apresentadora neste domingo dia 22 nasceu Alice primeira filha da apresentadora Daniela Albuquerque com Amil Caida Levo presidente da RedeTV segundo o twitter de Amaury Jr o bebê era esperado para a semana que vem mas surpreendeu esta manhã Daniela que comandou o manhã maior da RedeTV até o último instante agora fará uma pausa entregando a apresentação exclusivamente a sua colega Regina Valpato ainda segundo Amaury Jr Daniela está na maternidade de Promatre em São Paulo com sua suíte repleta de flores Alice nasceu de parto normal com 3,575 kg e 50 cm vale lembrar que Amil Caida Levo tem mais três filhos dois rapazes e uma moça do primeiro casamento com a apresentadora do ritmo Brasil da RedeTV Fá Morena procurada pelo site Ofuchico a assessoria de Daniela confirma o nascimento mas diz não está autorizada a passar mais detalhes sobre a criança e agora a última do Jornal André Amorim e a última do Jornal André Amorim um jornal cheio de notícias até o fim Maury Se Matar prepara a CD com os maiores sucessos de sua carreira o disco contará com 18 faixas musicais longe da TV desde 2009 quando participou de malhação Maury Se Matar resolveu deixar um pouco de lado a carreira de ator para voltar a música não vou fazer nada antes vou me dedicar totalmente a carreira de músico este ano tinha algumas coisas para fazer que infelizmente não aconteceram cantou ele ao Fuxico Maury se passou por maus do caso na carreira de ator nos últimos anos primeiro perdeu o papel de Ferdinand na Nutella na estampa da Globo depois por problemas de saúde foi afastado de aquele vídeo agora ele pretende reviver grandes momentos de sua carreira com a gravação do meu CD quando foi com músicas inclusive tinha inclusive tinha sofrido um acidente por isso vou gravar um CD perfil com músicas de sucesso da minha carreira e com duas inéditas estou muito empolgado o que disse cantor e ator será que agora vai? muito obrigado pela companhia e pela audiência o Jornal André Moinha edição 1950 de hoje fica por aqui um super beijo para vocês um forte abraço e até amanhã fui